Olá bilingües, no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês aí como é que tá a minha relação com o inglês ultimamente, porque vocês sabem que eu já parei de fazer o Anki, então o Anki eu não mineiro, não reviso mais e alguns de vocês me perguntaram, ah Ana, o que você faz agora, que tipo de contato você tá tendo com o inglês hoje em dia e aí eu vou mostrar pra vocês o que eu tô fazendo, como é que tá esse contato, porque eu acredito que já tá algo bem natural que eu não tô precisando mais sentar pra estudar, porque eu tenho uma quantidade muito boa de contato com o inglês ao longo do dia e sem nem precisar pensar muito pra ter esse contato, eu só coloco lá a mídia, o que eu vou escutar e sigo a minha vida por exemplo, agora de manhã eu fui fazer meu café, organizar a cozinha e em todo esse tempo eu coloquei um podcast pra ouvir e na verdade eu sentei aqui pra fazer a capa do vídeo que vai ao ar hoje e coloquei um podcast pra eu escutar então eu tô escutando esse podcast desde a hora que eu acordei praticamente, que foi quando eu coloquei aí pra ouvir e fui fazendo as minhas coisas e sempre de manhã eu tenho esse costume de colocar alguma coisa pra ouvir, ou seja, um vídeo no YouTube ou um podcast e vou desenrolando as minhas coisas e ali já dá meia hora, uma hora e eu esqueço, eu vou fazendo e vou escutando e é assim que acontece esse contato aí logo pela manhã e de forma assim que, como eu falei pra vocês, eu não preciso pensar muito e aí eu vou até mostrar pra vocês o podcast que eu tô ouvindo, que é esse aqui o nome do podcast é Return to the Shadows e é um podcast de Shadowhunters, que é uma série que tem na Netflix eu assisti essa série um tempo atrás e agora eu vi que os atores principais resolveram fazer esse podcast aqui então eles assistem cada episódio da série aí e fazem um podcast comentando aquele determinado episódio e esse é o formato de podcast que na verdade tá ficando popular aí porque de Crepúsculo também eu sei que tem e eu sei que tem um de The Office, que os próprios atores fazem o podcast, assistem, reassistem ali a obra e comentam então eu achei muito bacana e resolvi ouvir esse daqui, provavelmente eu vou começar a ouvir o de Crepúsculo em algum momento mas como vocês sabem, podcast é algo que eu gosto bastante, então é um contato que eu adoro ter aí com o inglês porque basicamente são duas pessoas sentadas ali, duas ou mais pessoas, na verdade no caso desse aqui duas pessoas sentadas ali, batendo um papo, tendo uma conversa, então é um inglês assim muito real e é uma forma muito boa aí, se você não escuta podcast eu super recomendo, principalmente nesses momentos aqui ó que você tá fazendo alguma coisa mais mecânica, tipo você tá lavando uma louça, tá arrumando a casa ou você tá no ônibus aí indo pro trabalho, é uma ótima forma de contato e hoje é sexta-feira, tem vídeo novo no canal, eu já subi o vídeo, só falta programar e colocar a capa nele aqui mas a capa eu ainda não fiz, então enquanto eu termino de ouvir o podcast aqui ó faltam 11 minutos, enquanto eu termino de ouvir, eu vou ir fazendo a capa e provavelmente depois eu vou colocar alguma coisa aí pra continuar ouvindo se eu ainda não tiver terminado a capa Tchau! 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 E aí pessoal, eu comecei a fazer a capa aqui, eu começo sempre a capa no Photoshop porque eu gosto de me destacar e aí esse corte eu faço no Photoshop, coloco a borda branca e depois eu passo pro Canva e eu passo a foto com o fundo e passo esse PNG comigo destacada aí e faço o que eu tenho que fazer aqui, eu finalizo aqui no Canva então eu uso esses dois programas, o Photoshop e o Canva pra poder finalizar a edição da nossa capa aí do vídeo E aí pessoal, terminei aqui de editar a capa do vídeo o vídeo em questão é aquele vídeo sobre os mitos que já foi ao ar na verdade quando esse vídeo aqui sair e aí eu termino a capa no computador e baixo no celular porque depois eu vou divulgar lá no Instagram então eu preciso ter aqui e por aqui mesmo eu já coloco ela lá no YouTube e já finalizo aqui no computador a programação do vídeo porque agora são 9h45 e o vídeo vai ao ar 1h da tarde então eu vou colocar aqui, vou programar pra 1h e vou fazer o que eu tenho que fazer aí no resto do dia e vou mostrando aí pra vocês como é que é a questão do meu contato, né? o podcast aqui acabou, mas provavelmente eu vou ficar assistindo algum vídeo aqui no YouTube e eu achei alguns vídeos aqui que já apareceram na minha página principal como sugestão do próprio YouTube porque como eu falo pra vocês, eu tenho bastante contato então muita coisa que aparece aqui no meu YouTube já é em inglês hoje em dia tem coisa que eu não preciso nem procurar, já aparece então da mesma forma que eu vejo aqueles vídeos aqui em português e vou selecionando pra assistir depois eu faço assim com os vídeos que são em inglês também então eu já terminei aqui pessoal, eu finalizei a capa coloquei a capa no vídeo, programei o vídeo pra 1h da tarde e agora eu vou mexer com alguns roteiros mas primeiro eu vou assistir alguns vídeos aqui no YouTube e depois eu vou mexer nos meus roteiros aí porque eu sempre faço isso, eu vou fazendo aqui as coisas do canal dou uma parada, assisto alguma coisa e provavelmente eu vou assistir algum vídeo em inglês agora também porque eu entrei aqui, apareceu um vídeo da Catherine pra mim no YouTube e tem tempo que eu não assisto conteúdo dela, eu gosto muito dos conteúdos então eu provavelmente vou ver um, dois vídeos aqui e os vídeos dela às vezes tem 12, 15, 20 minutos depende aí do tema né mas a duração certamente vai ser mais de 10 minutos aqui então se você for juntar, por exemplo, esses vídeos que eu assisto ah, vamos supor que eu consigo assistir 2, 3 vídeos dela cada vídeo com 15 minutos já dá quase uma hora aí de listening fora as outras coisas que eu faço igual eu mostrei pra vocês aí eu já ouvi um podcast inteiro o podcast teve uma hora, uma hora e pouquinho mais ou menos então eu tenho bastante contato com o inglês dessa forma, conforme eu vou levando o meu dia porque vocês sabem que eu já não tô estudando mais então eu busco ter mesmo esse contato e como tá sendo de forma natural, tá sendo muito bacana pra mim eu tô gostando muito mesmo de fazer assim sem ter aquela pressão ali de sentar todo dia pra estudar porque foi uma época assim bem tensa que eu estudava todos os dias mas agora eu já sinto que eu posso me dar esse luxo de apenas ter o contato pra não enferrujar mesmo em relação ao inglês pessoal, eu tô assistindo um vídeo aqui onde a Catherine fala sobre um podcast que ela tá lançando com a irmã dela e aí ela usa uma estrutura que eu achei interessante até procurar depois porque ela falou assim by the time you guys are seeing this the podcast would have gone live então ela usa essa estrutura would have gone live então o podcast já vai ter ido ao ar algo do tipo que é a mesma coisa de eu falar aqui pra vocês eu tô editando aí a capa do vídeo a respeito dos mitos que eu falei e comentei aqui com vocês mais cedo e quando vocês assistirem esse vídeo aqui aquele vídeo já terá ido ao ar ou já teria ido ao ar se tudo der certo conforme o programado então pra falar isso aqui pra expressar essa ideia ela usou que o podcast would have gone live então ela usa aí essa estrutura e eu vou até procurar aqui pra entender um pouquinho melhor claro que como eu tô explicando pra vocês eu consegui entender a ideia que ela expressou mas eu fiquei curiosa aí em relação à estrutura então eu vou buscar pra entender melhor e aqui pessoal eu falo pra vocês prestarem bastante atenção mesmo se vocês estiverem aí num momento mais ou menos de lazer igual eu falo pra vocês aqui eu dei uma pausa pra assistir uns dois vídeos dela aqui porque já tinha tempo que eu não vi eu gosto de acompanhar a vida dela eu gosto do estilo de vida que ela leva então eu gosto de assistir os vídeos dela independente de treinar o inglês ou não porque é uma criadora de conteúdo que eu acompanharia mesmo se ela falasse português mas como ela fala inglês veio ao calhar então prestem bastante atenção porque como eu falei pra vocês eu entendi a estrutura mas eu quero buscar pra entender pra aprimorar pra enriquecer o meu inglês porque muito se fala no fale inglês como nativo mas será que você precisa perder o seu sotaque? será que a questão é unicamente o sotaque? porque eu acredito se você tem uma boa pronúncia se você trabalha na sua pronúncia você não precisa perder sotaque se o seu sotaque é forte se ele é fraco independente eu acredito que não é isso não é por esse lado que a gente tem que levar e aí eu vou aqui trabalhar pra enriquecer o meu vocabulário porque eu sei que assim o meu inglês vai estar um pouco mais próximo do inglês do nativo e aí eu falo também pra vocês prestarem atenção porque em muitos casos tem algumas coisas que os nativos falam eles usam de forma incorreta mas que pra eles é normal igual no português a gente tem algumas coisas que tudo bem você falar errado porque todo mundo vai te entender então é assim também por exemplo eu dou um exemplo aí das perguntas às vezes eles fazem perguntas sem o uso do verbo auxiliar porque só na entonação você vai entender que é uma pergunta no contexto ali você vai entender que é uma pergunta e tudo bem então isso te aproxima mais da fala de um nativo do que você tentar ficar perdendo o seu sotaque e não trabalhar em outras áreas aí do seu inglês e agora eu vou terminar de assistir o vídeo aqui que daqui a pouco eu vou começar o meu roteiro depois eu vou no mercado e quando eu voltar eu vou começar a editar o vídeo de terça-feira que já tá gravado só falta a edição eu gosto de ir adiantando os meus conteúdos assim e ultimamente eu tenho conseguido adiantar então tá muito bacana Oi gente voltei aqui como eu falei pra vocês mais cedo eu organizei as minhas coisas aqui tava assistindo o vídeo aí depois eu fui no mercado voltei fiz um almoço almocei aí agora eu tô aqui editando o vídeo que vai ao ar na terça-feira da semana que vem esse aqui que eu tô gravando vai ao ar na sexta então eu vou terminar de editar aqui e depois que eu terminar de editar eu vou fazer uma coisa que já tem muito tempo que eu tô postergando vou começar a fazer hoje e aí eu vou ir mostrando pra vocês vou falando pra vocês como é que tá o andamento disso mas primeiro eu vou começar a edição do vídeo aqui ah pessoal e antes de eu começar a editar eu vou falar pra vocês aqui ó foninhos de ouvido foram uma ótima aquisição fone de ouvido sem fio porque eu consigo andar pela casa toda com o fone de ouvido e vou escutando várias coisas ao longo do dia e me ajuda demais porque eu não tenho ficar lá presa num cabinho e tal e eu posso conectar ele em qualquer lugar e ir andando pela casa eu posso conectar na televisão no computador no celular eu posso deixar o celular carregando e ir ouvindo o conteúdo aqui no fone porque o meu celular não tem cabo não tem entrada pra fone de ouvido e carregador ao mesmo tempo como vocês sabem muitos dos celulares não tem hoje então um fone sem fio te ajuda demais porque ele vai conectar em vários aparelhos aí você só sai ouvindo tudo vocês podem perceber que em vários vídeos meus eu tô com o fone porque eu esqueço que ele tá aqui e aí eu vou fazendo as minhas coisas ali e quando eu tenho que ouvir alguma coisa ele já tá conectado ou no meu celular ou no computador eu só coloco a mídia lá pra ouvir e sigo minha vida então pessoas voltei já editei o vídeo aqui editei parte do vídeo na verdade não editei tudo ainda falta colocar as tagzinhas os elementos ali da edição do vídeo mas eu já cortei ele todo e agora eu vou começar a fazer uma coisa que eu falei pra vocês que eu ia começar a fazer mas até hoje eu não comecei que é começar a ler um livro em inglês de uma trilogia que eu ganhei então eu vou sentar aqui eu vou tentar ler pelo menos os dois capítulos desse livro hoje e vou continuar aí nos próximos dias pra ver o que eu acho do livro se vai estar muito difícil a leitura se vai ter muita palavra que eu ainda não sei que eu vou precisar pesquisar enfim mas eu quero começar a ler esse livro hoje chega de adiar porque nossa eu já adiei demais uns dois anos já que eu tenho esse box e só agora eu vou começar de fato a leitura aí e aí pessoal o livro é esse aqui ele faz parte de uma trilogia então o nome do primeiro livro é A Darker Shade of Magic só que o nome da trilogia é The Shades of Magic da Via Schwab e aí eu vou começar a ler o primeiro livro hoje aqui nesse vlog tô com minha canetinha aqui peguei uns marcadores porque dependendo se tiver alguma palavra eu vou marcando não tenho ressalvas em ficar marcando o livro com canetinha com adesivo enfim não vejo problema nisso então eu vou aqui marcando e se tiver alguma coisa pra procurar depois eu procuro Olá pessoas voltei aí agora já são 5h27 e como tá fazendo muito frio muito frio mesmo eu já tomei banho já tô aqui coloquei uma série pra assistir e atualmente eu tô vendo The Big Bang Theory só que assim vou falar pra vocês uma coisa o que eu entendo dessa série porque tem muita coisa assim de física aquelas coisas que a gente usualmente não entende mesmo se você não é um físico um matemático enfim tem muita conversa teórica nesse sentido nessa série e aí eu falo pra vocês que é engraçado porque eu percebo que isso acontece comigo no português eu entendo o que se passa na série quando eles estão falando ah vamos supor que eles estão falando ali de uma reação química se eles conversassem aquilo em português eu provavelmente ouviria as palavras eu entenderia as palavras porque eu sei o idioma mas não porque eu entendo o que eles estão descrevendo exatamente então eu acho que pra mim não fica tão diferente se eu estivesse assistindo em português porque em inglês eu não entendo algumas partes assim onde eles falam de teoria a conversa é mais voltada pra física química matemática e afins porque de fato não é algo que eu sou boa em português então aquelas conversas mais do dia a dia as conversas normais deles ali eu não tenho problema pra entender e aí nessas conversas mais teóricas também acontece aquela coisa lá do português eu entendo as palavras porque eu sei o idioma mas se eu for juntar tudo pra entender o que a pessoa explicou ali nos mínimos detalhes eu não vou entender mais por causa da questão do assunto e não porque eu não sei o idioma deu pra pegar mais ou menos é isso que acontece com essa série então eu tô assistindo acho que eu já tô na sétima temporada mais ou menos então eu já vi bastante só que hoje eu tava querendo assistir também o episódio que saiu de uma série que eu tava querendo ver há muito tempo mas só saiu agora na verdade que é uma série que é a adaptação de um livro o nome do livro é A Mulher do Viajante no Tempo e aí eu acho que eles nem traduziram a adaptação não que é A Mulher do Viajante no Tempo que é o nome do livro em português e aí eu acho que eles deixaram o nome do livro em inglês também como o nome da série que é The Time Traveler's Wife e aí eu tava querendo ver porque já saiu o primeiro episódio e eu gosto bastante desse livro e eu super recomendo aí pra quem quiser ler e provavelmente em inglês não vai ser uma leitura difícil eu li esse livro já tem muito tempo já tem uns 5 anos então eu li em português obviamente porque naquela época eu não sabia inglês mas se eu tiver a oportunidade de ler em inglês eu vou reler por causa da série e gente como vocês viram aí esse é o contato que eu tento ter em inglês é uma coisa assim como eu falei pra vocês mais cedo vai mais natural eu não preciso ficar procurando coisas pra ver porque eu já sei o que eu vou assistir já aparece sugestão de várias coisas pra mim hoje em dia então eu não preciso ficar garimpando mais nada é muito assim tá na minha frente eu vejo assim como o português tava lá eu via agora isso acontece com o inglês também então foi isso pessoal espero que vocês tenham gostado de saber como é que tá um pouquinho da minha rotina aí eu pretendo gravar um vídeo provavelmente um vlog também de uma rotina onde eu tenho aula de conversação no dia que aí eu quero mostrar pra vocês e depois eu posto a aula aqui no canal pra ficar bem bacaninha pra ficar bem fechadinho aí mas eu espero que vocês tenham gostado e se vocês gostaram deixem um like se inscrevam no canal ativem o sininho pra não perder conteúdo e eu vejo vocês no próximo vídeo e eu vejo vocês Obrigado.